No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, bom dia, hoje comigo Beto Almeida, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, hoje terça-feira, 3 de maio, e a gente vai tratar de vários assuntos dentro do nosso bate-papo político, mas eu quero começar hoje com uma entrevista com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, que retomou nesta segunda-feira sua agenda de visitas ao interior do Ceará, desta vez na região da Ibiapaba. Convidado a falar sobre gestão pública e o momento da política no Ceará e também no Brasil, com enfoque também no cenário eleitoral de 2022, Roberto Claudio tem atividade dos municípios de Freixeirinha, Tianguá, Ubajara, São Benedito e Viçosa do Ceará, onde também receberá título de cidadania. O ex-prefeito de Fortaleza é um dos quatro nomes do PDT que estão postos e bem colocados aí como pré-candidato ao governo do Ceará nas eleições de outubro, ao lado da governadora Isolda Sela, do deputado federal Mauro Filho e do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Segundo pesquisa, inclusive, divulgada no último domingo da Invox Brasil, Roberto Claudio é o único nome pedetista que lidera, por enquanto, os números das intenções de votos frente a essas duas pré-candidaturas de oposição que estão atualmente colocadas, a do PSOL, com a Edelita, e também o capitão Wagner, do União Brasil. E eu já dou aqui bom dia ao prefeito Roberto Claudio, seja bem-vindo, e já começo como é que está, então, essa sua agenda aí pelo interior do Estado, agora na região da Ibiapaba. Bom dia, prefeito Roberto Claudio. Vou chamá-lo de prefeito porque é o último cargo que o senhor ocupa e vou tratá-lo, por enquanto, assim. Bom dia, Roberto Claudio. Bom dia, Beto. Primeiro, muito obrigado. Um prazer conversar com você e também com todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Eu estou agora em Tianguá. Ontem eu tive a oportunidade de ir à frecheirinha, a convite do prefeito Elton, conversei com lideranças políticas, recebidores públicos, sobre emprego e renda, sobre desenvolvimento econômico, sobre o cenário da política do Ceará e do Brasil. E também de visitar o polo de confecções, que hoje gera 4 mil empregos e é uma referência de polo econômico municipal. Só para dar uma ideia, Beto, circula por mês 6 milhões de reais só de folha de pagamento na cidade, quase três vezes a folha de pagamento da prefeitura, uma demonstração da pujança econômica de alguns municípios cearenses que construíram esses polos de referência como frecheirinha. À noite fui convidado para um conjunto de universidades em Tianguá. Também foi uma rica oportunidade de interagir com estudantes e professores. E hoje sigo também visitas a indústrias, a alguns projetos de turismo no município de Ubajara. Também terei uma reunião com lideranças políticas no município de Ubajara e à noite em São Benedito. E amanhã, como você disse, terei o privilégio de receber o título de cidadania do município de Viçosa, como também conversar com lideranças e visitar também empreendimentos econômicos. Isso tem servido essas... Nós estamos aqui só com um problema, prefeito, é que está travando aí a nossa imagem. Eu acho que é em função aí talvez da internet. Vamos ver se dá uma melhorada aí nessa questão aí da imagem para evitar os travamentos. Será que melhorou, Camila? Se não, a gente vai tentar aí retomar mais uma vez essa conversa com o ex-prefeito. Está me ouvindo bem, prefeito Roberto Claudio? Infelizmente, a gente volta já. A gente vai retomar essa entrevista com o prefeito Roberto Claudio, que, como ele estava explicando, está em visita à região da Ibiapaba, levando aí, participando de debates com empresários, com lideranças políticas da região. E, claro, conhecendo as potencialidades do Estado do Ceará, conhecendo os municípios, as demandas que existem. Ele, que está aí colocado como um dos quatro pré-candidatos do PDT, e naturalmente aproveita esses convites que ele tem recebido para palestras, para participar de eventos, concessão de títulos de cidadania, para manter esses diálogos e fazer mais presente no Estado do Ceará, principalmente nos municípios do interior cearense. Bom, estamos de volta com o prefeito Roberto Claudio, para a gente retomar o nosso bate-papo, que foi interrompido aí por uma questão mesmo da internet. E a gente, ele falava no bloco anterior, sobre o trabalho, como é que tem sido feito essa visita, essa agenda, esse giro que ele está fazendo pela região da Ibiapaba. E, prefeito, o senhor falava exatamente das potencialidades econômicas da região, só para a gente finalizar essa sua fala, para eu já entrar aqui em outras questões. O senhor falava exatamente nisso, na potencialidade da região, e é uma coisa, prefeito, até que não sei se isso já está na agenda, se isso entra como preocupação na agenda de vocês aí, e de quem o senhor está também conversando, é essa questão da divisa, né, do território, que pode, inclusive, reduzir em muito municípios aí da região da Ibiapaba, o que trará, com certeza, prejuízos para o Estado do Ceará. Beto, eu queria primeiro saber se o sinal está bom aí, que está oscilando por aqui. Agora sim, agora está perfeito. Vamos torcer para que continue assim. É, beleza. Pois é, Beto, aqui a discussão hoje, que a gente está travando ao longo desses dias, é sobre o potencial econômico da Ibiapaba, o ócio, o túnel, os polos industriais que existem aqui hoje importantes, essa é uma região rica de muitas oportunidades. Mas, como você disse, há um desafio colocado para as lideranças políticas da região, que é essa luta que hoje está judicializada do Estado do Piauí, contra o Estado do Ceará, que envolve um bom pedaço da Ibiapaba, também um pedaço dos sertões de Crateus. Tem havido uma luta muito intensa do próprio governador Camilo, de lideranças políticas locais, e eu me associo a ela de garantir que as tradições, a história da Ibiapaba seja mantida aqui no Ceará. Não tenho dúvida que a nossa união e que a nossa luta prosperará em defesa dos melhores interesses da região da Ibiapaba, dos sertões de Crateus e do Estado do Ceará também. Prefeito, eu quero aqui também falar sobre uma pesquisa que foi divulgada no domingo pelo Instituto Invox, que faz uma análise do cenário atual colocado entre os quatro pré-candidatos do PDT, o senhor, a governadora Isolda Sela, Mauro Filho, e também os dois pré-candidatos de oposição, que é a candidata do PSOL, Adelita Monteiro, e Capitão Wagner, do União Brasil. Bom, nessa pesquisa, fazendo cenários diferentes, se coloca claramente que o senhor é um nome aí que aparece como a possibilidade de fazer frente ao que hoje lidera nessas pesquisas atualmente, num dos cenários, que é Capitão Wagner. Eu pergunto, como é que o senhor recebe essa pesquisa e de que modo o senhor acha que isso pode impactar nessa decisão que o PDT ainda, logicamente, vai tomar nos próximos dias? Pesquisas são sempre retratos de um momento específico, e por essa razão precisam ser lidas e vistas com muita humildade, com muita cautela, principalmente a esse tempo. O mais importante é a gente entender que, de agora até o início da eleição, o mais importante é a gente dialogar de forma franca, humilde e aberta com o povo cearense, com as mais diferentes regiões do Estado do Ceará, tentando entender e acolher sonhos e expectativas. Quem quer de nós que venha a ser, que tenha o privilégio de ser o candidato dessa aliança, uma aliança que trouxe resultados transformadores para o Ceará ao longo dos governos do CID e agora do Camilo, quem quer que venha a ser a candidato ou candidato, é importante que ele aponte em duas direções. O primeiro, de ser a garantia da continuidade das conquistas bem avaliadas do presente, mas que também seja uma candidatura capaz de incorporar as necessidades presentes, as novas ideias, os novos projetos e esses sonhos, expectativas que a gente tem acolhido e recebido nessas visitas regionais. E a nossa união é fundamental nesse processo. Essa candidatura, qualquer que seja ela, será fundamentada, como eu disse, em torno de um grupo que tem competência, que demonstrou preparo para realizar, que tem humildade para ouvir e acolher novas ideias, mas que tem como uma das suas forças mais estratégicas a nossa união de nós está caminhando por um bocado e no seu balaio as boas ideias e sugestões e, no momento específico, quem quer que venha a ser o candidato, ou a candidata, juntará um só balaio, todas essas ideias e projetos, para poder sinalizar com o Ceará que não pode parar, que deve continuar avançando cada vez mais. Agora, esse projeto e essa aliança, que já atura aí 16 anos, tem alguns dos aliados hoje que já, por exemplo, fazem questionamentos. O PT defende hoje, de forma muito aberta, o nome da governadora Isolda Sela. O MDB, que é até intervinho, até então, aliado, também diz que tem aí uma predisposição se o nome for Isolda Sela. Essa divisão pode pôr em risco essa aliança do PDT com os partidos? Não, não, porque é importante que a gente compreenda e entenda que essa é uma aliança ampla, diversa, e que é natural que existam afinidades maiores e menores entre os partidos, entre membros do partido, com cada uma das pré-candidaturas. Isso faz parte da natureza das relações humanas tão amplas. E o que nos une não pode ser... O que nos une é o compromisso com o futuro do Ceará e do povo Ceará. ...em propósito, em projeto. E é assim que ela continuará a ser fundamentada, eu tenho certeza disso. Prefeito, eu quero agradecer o senhor pela sua participação aqui no nosso programa, no nosso bate-papo político do Alerta Geral. Eu vou até agora encerrar a entrevista. Eu tinha mais outras perguntas para lhe fazer, confesso, mas a nossa conexão com a internet, ela também não está ajudando muito. De hoje em quando dá uma falha aí, mas quero agradecer a sua participação. Em outras oportunidades, com certeza, nós teremos ainda muitos espaços para a gente debater o Ceará e debater a política cearense no melhor nível possível. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Beto. Muito obrigado pela oportunidade. E um abraço ao povo bom da Ibiapaba, de todo o Ceará, que os acompanham aí pelo seu programa. Um abraço para o Zé meu também. Obrigado por vocês acompanharam aí a nossa conversa, o nosso bate-papo com o pré-candidato do PDT, Roberto Claudio.